Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a esta terceira aula do minicurso de extensão do Departamento de História da Universidade de Brasília. Sou Carlos Domingues Ávila e sou atualmente um pesquisador que realiza estágio de pós-doctorado no Departamento de História e uma das atividades que é necessário realizar é um minicurso de extensão e nesse caso estamos fazendo um minicurso sobre pesquisa em ciências sociais, em história. Já realizamos algumas aulas, a primeira aula foi sobre métodos e técnicas. Na semana passada iniciamos os temas, chamemos assim, empíricos e hoje continuaremos com quatro temas importantes que têm a ver com as ciências sociais, com as humanidades e essa interface principalmente entre as ciências históricas e outras ciências humanas, ciências sociais, ciências que analisam a coexistência, a vida dos seres humanos em sociedade. Hoje vamos ter quatro assuntos fundamentais para tratar. É uma aula bastante longa, tomara que consigamos terminar até as seis da tarde sem incidentes. Vamos iniciar com o tema participação e representação. Seguidamente entraremos em um segundo tópico sobre a ação coletiva. Logo, o tema da sociedade civil. Esses dois temas, ação coletiva e a sociedade civil, são muito relacionados, mas vamos estudá-los de forma independente. E, finalmente, o quarto tema desta tarde é a terceira onda de autocratização e seu impacto, suas consequências nos regimes políticos de diferentes países do continente e do mundo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula e, evidentemente, se alguma pessoa do público tiver alguma pergunta, algum comentário, podem caminhar via chat. No momento oportuno, nós vamos discutir e tratar esses comentários, essas perguntas dos senhores e das senhoras. Eu gostaria de destacar o seguinte também. Esse curso, esse minicurso, está pensado inicialmente em estudantes de graduação e pós-graduação em História, porém, ele é aberto a pessoas e pesquisadores, estudantes de outros cursos de Ciências Sociais. Então, por esse motivo, vamos ter um diálogo também interdisciplinar, e eu acho que isso é importante para enriquecer os trabalhos e as pesquisas de todos nós. Bom, então, o primeiro tema desta tarde é a questão da participação e da representação. Eu gostaria de saber se estamos conseguindo projetar corretamente os slides e, por isso, quero verificar isso aqui. Sim, agora sim. Bom, então, participação e representação são duas dimensões sumamente importantes dos regimes políticos ao longo da história da humanidade e, fundamentalmente, quando se trata de regimes democráticos. O tema da participação é absolutamente crucial, porque a participação implica a possibilidade de sentir-se parte, de ser parte da sociedade, por exemplo, no momento de votar num processo eleitoral, como acontecerá em muitos municípios brasileiros no próximo domingo, ou também participar numa passeata, enviar uma petição pública a uma autoridade, ser membro de um partido político, dentre outras alternativas. Aqui temos um autor muito importante que já estudou o tema da participação, um italiano chamado Leonardo Morlino, e ele considera, ele define a participação, estamos falando de participação, nesse caso, política, como o conjunto dos comportamentos que permitem os homens e as mulheres, em forma individual ou colectiva, a criar, reviver ou fortalecer a identificação grupal, ou tratar de influir no recrutamento ou nas decisões das autoridades políticas, para manter ou mudar a alocação dos recursos existentes. Olha que participar na política é algo sumamente importante, e com exemplos ao longo da história da humanidade, praticamente. Participar de uma passeata, participar de um processo eleitoral, participar, quem sabe, de um partido político, participar, inclusive, de uma revolução, e assim por diante. Isto é, mais ou menos, o que aborda o conceito de participação, que é muito utilizado em ciência política e em história política também. Então, ser parte, reviver, restaurar o sentido de pertença, satisfazer um interesse específico, tratar de agir, de atingir certos objetivos. Estes são alguns objetivos da participação. Então, pessoal, quando tratamos do tema da participação política, especificamente em termos de análise política e histórica, é interessante destacar ao menos cinco itens. O primeiro são as oportunidades para a participação política. Segundo, eleições e outras formas de participação política convencional. Isto é, estamos falando de participação política convencional, que é, por exemplo, ir a votar, participar num plebiscito, participar num referendo, e outras atividades que são consideradas comuns. Temos também a participação em organizações, seja em partidos políticos, em associações, em sindicatos, por exemplo. Isto tem muito a ver com a sociedade civil e com as ações coletivas que vamos ver nos outros tópicos dessa tarde. Temos também a participação não convencional. Quando falamos de participação não convencional, aqui estamos pensando, por exemplo, em protestos, em passeatas, em manifestações, até em alguns casos, em ação direta, por exemplo, os black blocs, dentre outras alternativas. E tudo isso é de interesse, tanto de cientistas políticos, como de sociólogos, como de antropólogos, como de historiadores, dentre outros. E um outro tópico que vamos tratar aqui é a participação relacionada às arenas da democracia deliberativa. É interessante, nesta questão da democracia deliberativa, lembrar daquele autor que nos mencionamos na aula passada, chamado Habermas, não? Então, Habermas é um dos autores que pensa e trabalha no tema da democracia deliberativa de forma mais detalhada. Então, quando falamos de oportunidades para participação, evidentemente, isto acontece fundamentalmente em regimes democráticos e relativamente recentes, porque há cem anos atrás, a participação política, ainda que existia, era muitas vezes restrita quando se tratava de um processo eleitoral. O voto, a luta pelo voto, pela universalização do voto, é um tema, por exemplo, que pode ser analisado por algum de vocês. Como foi a história do voto no Brasil? Ou em Goiás? Ou no Distrito Federal? Como foi esse processo de ampliação do direito de voto? Que implicações teve a cidadania política, os direitos políticos, a cidadania eleitoral? Isso são muitas vezes lutas de décadas ou séculos para chegar a um direito ao voto universal. Vocês sabiam, por exemplo, que a primeira eleição aqui no Brasil com voto universal para todos os adultos, inclusive indígenas ou analfabetas, foi em 1989. Então, há 30 anos, mais ou menos. Anteriormente, tinha algumas restrições ao voto, e isso é algo que foi superado ao longo de muitos anos. Então, nós temos a participação política convencional, repito, a história do voto universal é um tema muito interessante, quem sabe algum de vocês se anima para tratar esse assunto. A participação política convencional com a evolução do eleitorado, do sistema partidário, dos processos eleitorais. Reiterando que, domingo, dentro de dois ou três dias, o Brasil terá o primeiro turno das eleições municipais. Uma circunstância difícil, no meio de uma pandemia, e que se trata de um processo eleitoral relevante para as pessoas, para as localidades, para as prefeituras. Tem também o abstencionismo, o não voto. Na aula anterior, vocês lembram, teve autores, ou tem autores que se perguntam por que acontece o abstencionismo, o não voto. Em referendos, já teve alguns referendos, alguns casos importantes para analisar. A participação em organizações, partidos, associações. Isto é algo que nós vamos tratar principalmente no segundo e no terceiro tópico, quando analisamos a sociedade civil, a ação coletiva. mesmo assim, é interessante destacar que a participação política pode ser realizada pelos partidos ou por associações da sociedade civil, ou por outras entidades, às vezes religiosas, às vezes entidades gremiais ou mutualistas. temos também a participação não convencional que implica protestas legais, semi-legais e até ilegais. Em alguns casos, também, como se suprimam estas manifestações. E aqui é interessante destacar, pessoal, que o Brasil teve um ciclo de protestos bastante significativo entre 2013 e 2018. seguramente muitos de vocês lembram desse período de 2013 a 2018 quando teve muitos episódios de protestos massivos, que isso é algo que aconteceu relativamente poucas vezes no caso brasileiro. E no caso da... a 2018 a 2018 e 2018 em ...de a época da história... ...descos. No passado, você podia reunir muitos homens e cidadãos de uma pequena cidade ou de uma cidade, numa praça, para discutir. Isso, atualmente, é algo muito difícil de acontecer. Por isso que nós temos, na atualidade, os representantes, e representantes, sobretudo nos parlamentos, que, de alguma forma, têm a tarefa de levar as ideias e as prioridades da população. Temos aqui uma diferença entre a democracia direta e a democracia representativa, que é, basicamente, o que acontece na atualidade, na maioria dos países do mundo. O que significa representação política? Bom, a representação política é, basicamente, a designação de certo número de pessoas que participarão em parlamentos e em poderes executivos para manifestar as prioridades da população, não? Tem muitas obras que já trataram esse assunto. A escolha de um grupo de funcionários e que, neles, é depositado um poder para decidir pela cidadania. Então, os cidadãos, de alguma forma, delegam seus interesses a uma série de funcionários por meio de eleições regulares. Estes representantes têm a obrigação legal e política de dar satisfação, de alguma forma, aos interesses de seus representados e da coletividade. Ainda que, como já vimos na aula passada, e vamos analisar na próxima aula com a teoria das elites, muitas vezes a classe política, tanto o governante, a classe dirigente, como a oposição, eles, de alguma forma, logram se libertar, muitas vezes, desses compromissos e passam a ter uma agenda própria, específica, da classe política, que muitas vezes é de interesse, tanto dos governistas, quanto de oposicionistas. É isso aqui, não? Uma vez eleitos e diplomados, os representantes não têm muitas restrições em seu campo de decisão e no exercício de suas decisões. têm grande discricionalidade e autonomia. Então, como controlar um deputado, um senador, um prefeito, um vereador, logo após que ele é empossado? É muito difícil. Basicamente, é votar nessa pessoa no próximo pleito e a cidadania vai decidir se ele deve continuar ou não nesse cargo. Isso é o chamado processo de prestação de contas eleitoral. No sentido de que, a cada certo tempo, os representantes devem ser avaliados pela via do voto. Vamos verificar se nesse processo eleitoral do próximo domingo, alguns candidatos podem ser reeleitos, outros podem ser derrotados e não continuar nesse cargo que estão, não? Aqui temos algumas características da representação democrática, o tema do sufragio universal é importante, não? A igualdade de todos perante a lei, a temporalidade dos mandatos, dos mandatos eleitivos e os mecanismos que são utilizados. Temos também o tema do Estado de Direito, que é importante. E olha bem que todos estes tópicos e traços têm um histórico, não? Isto não é algo que surgiu na última década. Chegar ao que existe é o resultado de muitos anos, muitos esforços, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Então, olha só, a representação muitas vezes é questionada, não? Porque, por exemplo, a Câmara dos Deputados deveria ser um espaço onde os diferentes setores da sociedade brasileira tivessem alguma representatividade. E isso muitas vezes não acontece, não? têm problemas, por exemplo, na representatividade de gênero, porque as mulheres são mais da metade da população e da cidadania eleitoral, e no Congresso Brasileiro você tem mais ou menos 15% ou 20% de deputadas, não? E muitas dessas deputadas nem sempre se interessam pelos temas de gênero que muitas vezes é necessário lembrar, não? em termos raciais também. O Brasil, segundo alguns censos, é um país com maioria negra, parda, mestiza em geral. E o Parlamento não manifesta isso, não? Em termos socioeconômicos também. Evidentemente, a maioria dos deputados são pessoas abastadas, no Senado também. Então, aqui tem esses problemas e dilemas, por exemplo, no caso dos eleitores, será que os votantes têm interesses definidos e que deverão ser tratados pelos representantes? Já os escolhidos, os candidatos, não? Uma vez escolhidos, será que eles sabem mesmo o que querem os eleitores? Como está esse processo de controle e de prestação de contas? Então, um outro assunto muito importante aqui, pessoal, é como os eleitores escolhem, como eles decidem em quem vão votar. É a cabeça do eleitor, é a cultura política muitas vezes, não? Sendo que em alguns casos, nós gostamos muito de criticar os deputados, criticar os senadores, criticar os vereadores, criticar os prefeitos, criticar os políticos em geral. Sendo que muitas vezes eles foram eleitos. Então, o que deve também ser considerado é como as pessoas escolhem seus representantes. Como esses eleitores decidem em quem vão votar. Se eles vão votar uma pessoa com uma ficha limpa, com uma trajetória, com propostas, com ideias, ou se vão votar, basicamente, porque o cara tem uma campanha, ele oferece algumas vantagens indebidas, recursos, a questão do clientelismo, as trocas de votos por algum benefício. Como vocês analisam isso? Como as pessoas decidem seu voto? Nesse contexto aparece a questão dos partidos políticos. Não vamos entrar em muito detalhe na questão dos partidos políticos, mas é importante destacar que se trata de organizações, de associações semipermanentes com presença e organização, muitas vezes numa região ou num país, cujo objetivo fundamental é representar os interesses e conquistar ou manter o poder político. os partidos políticos são instituições que se tornaram bastante comuns, sobretudo em países ocidentais, a partir do século 19. E, atualmente, você tem, por exemplo, no Brasil, muitos partidos políticos. No Congresso Nacional, se não estou errado, são uns 30 partidos políticos que têm representação na Câmara, na Câmara dos Diputados. E tem alguns partidos que não têm representantes, são uns 4 ou 5 partidos políticos que não têm representação na Câmara e, ainda assim, tem alguns 5 ou 6 novos partidos em processo de organização e de reconhecimento no Tribunal Eleitoral. Então, às vezes, você se pergunta, será que o Brasil precisa de tantos partidos políticos assim? É verdade que existe o o criterio do pluralismo político, no sentido de que numa democracia, as pessoas devem ter uma, um espectro de partidos políticos de esquerda a direita, todos que tenham respeito pela democracia, e que as pessoas votem naquele partido que melhor atenda ou represente seus interesses e ideais. Agora, quando você tem um partido, um país com mais de 30 partidos políticos, eu acho isso um pouco problemático, não? porque muitas vezes, são tantos partidos que para constituir uma base de sustentação política no Congresso, ou nas Cámaras de Vereadores, ou nas Cámaras Legislativas Estaduais, às vezes, os representantes, os diputados, tendem a negociar seu apoio ao governador, ao presidente, ao prefeito, em troca de alguns benefícios até financeiros, não? E isso é algo problemático, que cria muitos conflitos, em muitos casos até de corrupção em alguns episódios. Então, aqui, falando rapidamente dos partidos políticos, aqui temos algumas atividades que normalmente essas instituições fazem. Olha que os partidos políticos são essenciais numa democracia. Uma democracia não pode existir sem partidos políticos, tá certo? É verdade que os partidos políticos que existem muitas vezes têm alguns problemas. E mesmo assim, é necessário valorizar os principais partidos, os partidos que têm propostas, que têm ideias, que têm alternativas para um país. Então, alisar seguidores, apresentar candidatos, reunir os meios financeiros, dentre outros. Tem um autor muito conhecido em ciência política e em sociologia, principalmente, que é o Max Weber, não? E esse ... é o Onde tem alguns que vivem para a política e outros que vivem da política. Viver. Faz disso o fim da sua vida. Tem uma causa. Já um político que vive da política é aquele que, além de outras coisas, está interessado em ser remunerado por essa atividade. Talvez por esse motivo é que o Viver considerava que os advogados eram particularmente profissionais que conseguiam tornar-se políticos, profissionais, de forma mais significativa. Porque eles conseguiam, não só a questão da produção das leis, o conhecimento dos processos legislativos, muitas vezes, como também tinham essas possibilidades de viver da política e para a política. Bom, algo interessante aqui é que viver para a política, isso implica muitas vezes a paixão, o interesse, ser um político empolgado, uma pessoa que tenha capacidade de transmitir valores, que tenha carisma, que tenha capacidade de sensibilizar a população e ganhar adeptos. E a ética da responsabilidade implica moderação e serenidade, sobretudo quando se trata já de um político com responsabilidades legais e públicas. Bom, vamos avançar aqui. Vamos avançar porque senão vamos ficar atrapados muito tempo aqui, não? Um conceito novo, um conceito recente, um conceito que de alguma forma tenta juntar o que é a participação e a representação, é a chamada responsividade. Repito, responsividade. A responsividade é um conceito novo que de alguma forma analisa a representação e a acção. Isto é, como o sistema político de fato expressa ou tem a capacidade para responder às necessidades, às demandas da população. Está certo? Quando os políticos de alguma forma têm que devolver a população, à sociedade e cumprir as promessas, muitas vezes, que foram apresentadas. Este conceito é muito interessante e é uma das áreas da ciência política que está em expansão e com pesquisas muito interessantes, como vamos verificar agora. É o grau de correspondência e convergência entre o funcionamento do Estado e a demanda dos cidadãos. É a representação e a representação em acção. Como se transformam essas vontades, esses desejos da população em políticas públicas. Muitas vezes, como vamos verificar aqui, através do orçamento, a chamada conexão orçamentária. O orçamento é um documento que, de alguma forma, se você faz uma leitura política e sociológica de um orçamento, aí você vai distinguir quais são, de fato, as prioridades que um governo tem e em relação à população desse país, e à sociedade desse país, dessa região, desse estado, desse município. Vamos avançar aqui para poder concluir essa primeira parte. A responsividade implica escutar, explicar, adaptar, escutar as reivindicações dos cidadãos, explicar aos cidadãos os motivos e das iniciativas realizadas para atender as reivindicações e adaptar, muitas vezes, as políticas públicas a essas temáticas que são consideradas prioritárias. Isso é importante, pessoal, o estudo do orçamento de um município, de um estado, de um país, porque, afinal, o orçamento, a ideia de conexão orçamentária é que, se você estuda o orçamento, você vai poder identificar os aspectos de prioridades que um governo tem. E isso é algo que, em ciências sociais, pode ter muita relevância. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar rapidamente para o segundo tópico da aula de hoje, que é o tema da ação coletiva. Deixa eu ver como estamos, tem alguma pergunta? Estamos indo bem? Tá, tá certo. Então, vamos continuar com o segundo tema de hoje, que é o tema das teorias da ação coletiva. Olha que a ação coletiva é algo muito importante, não? E, aparentemente, seria algo relativamente comum, no sentido de cooperar para atingir objetivos de interesse coletivo. Só que isso nem sempre acontece. Vamos analisar aqui que, muitas vezes, a ação coletiva pode ser favorecida pela cultura, pela cultura, pelo chamado capital social, pela confiança entre as pessoas, mas, por outro lado, às vezes, pode ser dificuldade, ou podem existir dificuldades, e até pessoas que são chamadas, muitas vezes, de carona, não? No sentido de que não estão dispostos a participar no esforço, porque acham que, independentemente do seu próprio esforço, o objetivo será atingido pela coletividade. E você poderá, de alguma forma, tirar benefício disso. Sim, vai ser parte do esforço. Bom, então, teorias da ação coletiva e organização política. Então, o que significa a ação coletiva, pessoal? Todos temos uma ideia de ação coletiva, não? Porque, ao longo da atualidade e ao longo da história do Brasil e do mundo, teve muitos episódios de ação coletiva. E, quando falamos de ação coletiva, estamos falando, às vezes, de reivindicações, de protestos, de uma comunidade local que pressiona para ter água encanada, que pressiona para ter eletricidade, para ter esgoto, para ter segurança pública, uma escola para a sua comunidade, ou reivindicar direitos sociais, não? Uma revolução política, uma revolução social. Que outros tipos de ação coletiva podemos mencionar nessa tarde? Que ação coletiva você lembra, ou conhece, ou já estudou? Tem muitas, não? E o interessante aqui, sobretudo para os colegas que são historiadores, e que esse tema da ação coletiva, teoricamente, já foi desenvolvido por alguns sociólogos, economistas, e eu acho que seria interessante dar uma olhada nessa literatura. Nem sempre os historiadores trabalhamos com temas teóricos, nesse sentido aqui. Mesmo assim, eu acho que seria bom que alguma pessoa que trabalha em um movimento social, um movimento de história social, de história cultural, se aproxime dessa literatura. Eu não vejo nenhum problema nisso. Você não vai perder sua identidade profissional como historiador se lê um livro sobre a teoria da ação coletiva, por exemplo. Eu acho que isso pode até enriquecer sua pesquisa e seu trabalho científico, Então, a ação coletiva refere-se a uma ação onde existe interação com outras pessoas na procura de atingir objetivos comuns. Aqui vamos entrar, então, no tema dos atores sociais. Os atores sociais são agentes de mudança. Podem ser individuais ou coletivos. Isso tem a ver muito, inclusive, com os movimentos sociais, como vamos analisar em seguida. Aqui temos algumas características. Este autor foi um economista norte-americano que é considerado um dos fundadores da teoria da ação coletiva. Ele chegou a ser prêmio Nobel de Economia e sua principal obra em português, foi publicada em português em 1999, é a lógica da ação coletiva. Os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais. Uma obra onde ele analisa, em termos sociais, econômicos e culturais, quando as pessoas estão, quando os indivíduos estão mais propensos a participar, a se inserir, a se engajar numa ação coletiva. Olha que isso é algo que aparentemente seria normal e comum, mas nem sempre acontece. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a sacrificar tempo, a sacrificar esforço, a sacrificar recursos financeiros, para atingir um bem coletivo, um bem que pode ser de interesse de um grupo e não individual. Isso é algo muito interessante. Então, quando falamos de organizações políticas e sociais, aí entram os sindicatos, associações profissionais, organizações agrárias, grupos de pressão, feministas, ecologistas, estudantes, grupos étnicos-raciais, os protestos, locais, nacionais, estaduais. Por que colaborar? Esta é a pergunta central do tema da ação coletiva. Olha que, para um historiador, ter algumas noções básicas de teoria social e política, nesse caso, é importante. Olha só essa imagem. na parte de cima tem um peixão que consegue ir pegando os peixinhos, os peixes pequenos. Por que? Porque ele consegue isolar os diferentes peixinhos e pode comer todos eles à vontade. Um tubarão, não? Na imagem de baixo, se observa que, se os pequenos peixes se organizam e agem de forma conjunta e de forma coletiva, podem, de alguma forma, assustar e fazer fugir o tubarão. Então, é um pouco a ideia que nós estamos tentando passar aqui, não? E isto é um pouco a história da humanidade, a luta entre os poderosos e as classes subalternas. Isoladamente, um coronel pode ir destruindo e explorando as pessoas de forma individual. Já se a população se organiza, isso permite resistir e até expulsar tentativas autoritárias. E lutas contra as injustiças de forma muito mais eficiente, não? Bom, então, quais são os incentivos que podem ser utilizados para mobilizar um grupo de pessoas e levar para a ação coletiva? Aqui temos incentivos positivos incentivos negativos e incentivos sociais. Vamos avançar. Estamos um pouco atrasados, não? Tem uma outra autora chamada Elinor Ostrom, que também é economista e prêmio Nobel de Economia de... acho que do ano de 1999. E ela publicou um livro chamado O Governo dos Bens Comuns. Os Bens Comuns são aqueles recursos que estão, em teoria, à disposição de todos os membros de uma comunidade. muitas vezes recursos naturais. E o interessante aqui é como administrar esses recursos naturais de forma eficiente, não? Você pode imaginar o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na região amazônica, que muitas vezes é destruída, não? E esses recursos, em princípio, estariam à disposição de todos os habitantes dessa região e do país em geral. Então, esse tipo de assuntos são os que a Elinor Ostrom analiza, não? Como cooperar no uso dos bens coletivos, dos bens comuns. Isso é algo que também tem alguns problemas, não? Uma das parábolas mais interessantes é a chamada tragédia dos comuns, dos bens comuns, de um inglês chamado Garrett Harding. Este senhor, o Harding, observava que quando você tem um recurso de bem comum, muitas vezes as pessoas não se preocupam tanto pela sustentabilidade desse bem comum. E existe uma tendência à superexploração desse recurso. Nesse caso, um dos exemplos tradicionais é o que acontece com os pastizais, não? Com as propriedades abertas que estariam dispostas ou à disposição dos fazendeiros. E, nesse caso, os fazendeiros poderiam colocar todo o seu gado para superexplorar esses recursos que seriam de todos. E isso é algo que pode terminar provocando um desastre natural. Então, procurar alternativas para essa tragédia dos bens comuns, dos bens coletivos, é uma tarefa importante das coletividades. Estudar isso em termos históricos com algum exemplo, eu acho que seria muito interessante. Terras comunitárias, cooperativas, agrícolas, fábricas de autogestão também. Bom, aqui tem também o paradoxo do carona, o free rider, os egoístas, os espertalhões, muitas vezes pessoas que não estão dispostas a ajudar e contribuir nesse esforço comum para chegar a atingir um objetivo de interesse coletivo, porque mesmo sem se esforçar, ele poderia ser beneficiado. Aqui nós temos uma imagem de uma bicicleta de várias pessoas, sendo que duas delas estão fazendo um esforço e ajudando e um outro que é um carona, está basicamente sendo beneficiado pelo esforço dos outros. Bom, vamos avançar aqui, este também é o dilema do prisioneiro, não? O dilema do prisioneiro é uma situação hipotética onde você tem duas pessoas que foram acusadas de cometer um crime, não? E o dilema é se um deles pode acreditar no outro para que ambos tenham uma pena reducida no caso de não confesar o crime. claro, de não confessar o crime, porque a polícia não sabe se eles realmente são os verdadeiros culpados do crime. Agora, o problema é que se um deles confessa, ele pode ser solto em tempo relativamente breve e o outro pode ficar durante muitos anos na cadeia. então, como chegar a um resultado que seja bom sobretudo para ambas as pessoas, no sentido de que possam sair o mais rápido possível, não? Estas são propostas teóricas que de alguma forma têm a ver com a análise da ação coletiva. Temos outro autor, Sidney Tarro, que também analiza especificamente os movimentos sociais e nesse caso se trata de um autor com uma influência do pensamento marxista. No marxismo está aquela questão da luta no sentido de ter uma identificação de classe, ser uma classe para si, não? E não simplesmente uma classe social sem valores compartilhados. vamos avançar aqui. Algo que é muito interessante para os pesquisadores dos movimentos sociais é que tradicionalmente os movimentos sociais foram de orientação progressista. Você tinha os ecologistas, as mulheres, os movimentos sindicais, movimento operário e assim por diante. Só que nos últimos tempos, nos últimos 10, 15 anos, algo que aconteceu em muitos países do mundo e especificamente no Brasil é o ressurgimento de movimentos sociais conservadores e às vezes fascistas. Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com o que você observou com os protestos de grupos antidemocráticos aqui em Brasília. eram movimentos que no passado não tinham muita presença nas ruas, porém, desde 2013 se tornaram muito, muito importantes e importantes no sentido da presença, mas tem que ver também as contribuições e o discurso desses grupos, seja como for, é algo que é um tema que pode ser analisado por muitos de vocês na atualidade. Bom, David Harvey é outro autor importante, vamos avançar aqui porque já estamos um pouco atrasados, não é? Então, pessoal, esse tema da ação coletiva pode ser analisado na história brasileira e na realidade brasileira contemporânea, não? De 2013, a partir de 2013 até 2018, teve um ciclo de protestos, de manifestações urbanas muito importantes em diferentes cidades brasileiras, não? não vamos entrar aqui nos debates se isso era totalmente correto ou errado, mas o fato é que foram manifestações de grande relevância e um pesquisador pode analisar esse tipo de temas de forma científica, não? em geral, a ação coletiva pode ter consequências positivas para um país e para uma sociedade Olha só, aqui tem o chamado Muro de Brasília, não? Que foi construído em 2015, 2016 para separar manifestantes a favor do governo da Dilma e outros contra ela, não? E o processo de destituição. Esta é uma imagem interessante da ação coletiva, não? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Agora, se se unir, o bicho foge, não? Como vocês analisam isso? O que será o que isso significa, pessoal? Tem que dar uma olhada, não? Bom, vamos continuar então com o terceiro tópico dessa aula de hoje. O terceiro tópico é sobre sociedade civil, que tem muito a ver com o tema, com esse tema da ação coletiva. Gostaria de saber se tem alguma pergunta, algum comentário, ou podemos continuar? São as cinco e ponto, não? Dori, Peto, tema muito importante, toda a sociedade que estuda torna-se agente de transformação social. É muito bem, é verdade. Bom, então vamos continuar, pessoal, com o tema da sociedade civil, não? vamos vamos dar uma olhada nesse assunto, então está proyectando um segundo, um segundo, agora sim, a sociedade civil e sua relação com o Estado, não? Os temas da sociedade civil também são relevantes, ganharam muita notoriedade, principalmente desde o retorno da democracia e é um conceito que tem uma trajetória nas ciências sociais, tá? Então, sociedade civil é o espaço que não forma parte nem do Estado nem do mercado, não? É o terceiro setor, muitas vezes, quando falamos de sociedade civil, por esse motivo estamos pensando em associações, em movimentos sociais, até em instituições religiosas, esportivas, em ONGs, por exemplo, não? Que tem uma influência cada vez mais significativa. Os meios de comunicação também têm uma certa relevância, sobretudo os meios de comunicação alternativos, e nesse caso eu gostaria até agradecer o espaço que está sendo concedido pelo canal Resistência Contemporânea, que é um canal de mídia alternativa, é um canal que está à disposição do público e, nesse momento, está numa campanha para chegar a 100 mil inscritos. Então, se você puder deixar seu gostei e se tornar membro do canal, isso é algo que será muito bem-vindo. Então, o Bob viu que foi um dos teóricos importantes do direito, do constitucionalismo e da ciência política, ele considerava que a sociedade civil incluía o conjunto de relações humanas intersuspectivas anteriores, exteriores e, às vezes, contrárias ao Estado ou sujeitas a esse. A evolução do conceito de sociedade civil é muito interessante porque sociedade civil durante uma época, sobretudo na época do contractualismo, que foi um dos temas que nós estudamos na aula passada, o termo sociedade civil era o contrário do Estado da natureza. Então, sociedade civil para Hobbes era, mais ou menos, na verdade, sociedade política, o que nós entendemos por sociedade política. e não por sociedade civil. Então, é uma evolução teórica importante. Rousseau, por exemplo, tinha uma apreciação negativa do que na época se entendia por sociedade civil, que na verdade era sociedade política. Ele, o Rousseau, considerava que era necessário evitar a burocratização, evitar a presença de um Estado muito poderoso. e ele reconhecia a relevância da vontade dos seres humanos. O Toqueville foi um francês que se tornou muito conhecido porque em 1830 ele viajou aos Estados Unidos e ele escreveu um livro chamado A Democracia nos Estados Unidos e algo que ele observou nos Estados Unidos é que existia um esforço da sociedade, das pessoas para o voluntariado. O esforço voluntário em construir igrejas, em construir escolas de forma autônoma do Estado e do mercado também. Isto é algo que é importante para aquelas pessoas interessadas por exemplo em história cultural, em temas de cultura política, em temas de sociologia política também. O civismo, o voluntarismo, o associativismo são assuntos que entram nesta questão. Marx também correlacionou a sociedade civil com a burguesia, com a burguesia do século XX e essa luta da burguesia com, na verdade, com a monarquia e a aristocracia. Outro autor, nesse caso, Gramsci, ele observava que a sociedade civil era importante e nesse caso ele destacou o papel, sobretudo, dos intelectuais. Os intelectuais orgânicos são aquelas pessoas que tinham a capacidade de discutir a sociedade e apresentar propostas que muitas vezes não eram de interesse nem do Estado nem do mercado. Isso é do poder econômico. Essa tarefa dos intelectuais é algo que é muito importante, porque os intelectuais podem ter um senso crítico um pouco mais apurado. E no caso dos intelectuais das ciências sociais, este grupo de autores, basicamente formamos parte eu e vocês, o que predomina é muitas vezes a ideia de apresentar propostas alternativas e contra-hegemônicas à sociedade. Para procurar melhores alternativas que lutem e que permitam a emancipação da sociedade. Robert Putnam foi um teórico também importante, ele analisou o conceito de capital social. Capital social é basicamente a possibilidade de ter confiança entre as pessoas, porque a confiança entre as pessoas permite que as pessoas realizem ações coletivas, permite que que um grupo de pessoas de uma localidade reúnam e logrem identificar prioridades e avançar em objetivos comuns e ações cooperativas. Aqui temos o Habermas, que nós comentamos algo sobre ele na aula passada, Habermas também analisava a possibilidade de ter deliberação, isto é convencer, chegar a entendimentos entre as pessoas para pedir ou exigir do Estado uma melhor um melhor desenho de políticas públicas, uma relação da imprensa também mais transparente, a opinião pública em Habermas é muito importante, o mundo da vida, a possibilidade de deliberar, de chegar a entendimentos e chegar a acordos sobre políticas de Estado e de sociedade. O Abobio também, já comentamos aqui, a sociedade civil então representa o terreno dos conflitos econômicos, ideológicos, sociais, religiosos que o Estado tem a seu cargo responder, intervindo como mediador ou suprimindo-os. Da sociedade civil partem muitas das demandas ao sistema político, da sociedade civil partem muitas demandas, por exemplo, a questão da luta contra a corrupção, a questão da violência de gênero, temas ambientais, temas, muitos dos últimos temas contra o racismo, contra a homofobia, direitos civis, o sigilo das comunicações, muitas vezes isso é resultado das demandas sociais, e da sociedade civil em particular. Vamos avançar aqui, a relação da sociedade civil com o Estado na contemporaneidade. Olha, é importante mencionar que o grau de independência da sociedade civil é algo significativo, porque algumas vezes a sociedade civil em alguns países é muito dependente das decisões dos Estados, pode tornar-se dependente ou subservente das prioridades dos Estados. Então, para ter uma sociedade realmente representativa, o governo não pode simplesmente tentar usurpar ou encampar ou dominar a sociedade civil. E a sociedade civil, os atores da sociedade civil devem ter a capacidade de escutar e de plantear seus problemas, ter voz autônoma e caminhar com as próprias pernas. O tema da transparência é algo muito importante nesse sentido. Quem sabe algum de vocês já participou em alguma associação, em alguma organização da sociedade civil, em alguma ONG, em alguma... E são muitas, não? No Brasil são mais de 400 mil ONGs, por exemplo, de muitos assuntos, de temas de saúde, de moradia, de desenvolvimento social, de questões sindicais, dentre outras. Associações comunitárias, ONGs, dentre outras. Aqui temos uma lista de exemplos ou atores da sociedade civil. Temos movimentos sociais, ONGs, instituições religiosas, associações profissionais, associações comunitárias e grupos diversos, independentes, tanto do Estado quanto do mercado. vamos avançar aqui. Bom, isto é importante também, o tema da sociedade civil, especificamente no Brasil, se tornou relevante no contexto da redemocratização, da luta pela redemocratização, desde o final dos anos 70 e o início dos anos 80, e isso se tornou ainda mais significativo na Constituição de 1988, onde muitos artigos falam sobre o processo de conscientização da cidadania e da importância das organizações sociais. O tema da sociedade civil também se tornou importante durante os anos 90 no contexto da descentralização, da reforma do Estado, na ideia de que alguns temas podem ser identificados de forma mais eficiente pelos usuários, pelas pessoas que estão no lugar e não pela burocracia. Então, certos assuntos podem ser identificados como relevantes a partir da perspectiva dos usuários, dos cidadãos, das pessoas que moram nesse lugar e não muitas vezes de um funcionário público que está num lugar distante com ar acondicionado. Tem a ideia da horizontalidade, da confiança, da reciprocidade. Isso aqui é algo significativo. e também o tema da sociedade civil. Algumas pessoas consideram que a sociedade civil passou a ter uma maior relevância no contexto das reformas neoliberais. A participação das pessoas em associações de consumidores, o direito do consumidor em particular, se tornou importante nesse aspecto. Bom, mais recentemente nós temos alguns exemplos de protagonismo da sociedade civil, principalmente no sentido da democracia deliberativa de Habermas. Aqui entram, por exemplo, os conselhos, os conselhos de assessoramento em numerosos temas da presidência da república ou em termos estaduais e municipais. Teve as conferências também, que foram grandes encontros de temas de política social, de política educacional, cultural, de segurança pública, de crianças e adolescentes, política de saúde, de pessoas idosas, meio ambiente e muitas outras. Audiências públicas também, quando você tem processo para criar uma lei, muitas vezes tem as famosas audiências públicas onde algumas pessoas da sociedade civil são convidadas para se manifestar. Outro exemplo bastante interessante da sociedade civil e da deliberação é o chamado orçamento participativo, que são aquelas assembleias onde as pessoas de uma comunidade, de uma localidade, de um município, de um bairro se reúnem e exigem que sejam atendidos alguns aspectos prioritários para eles. e as autoridades estão obrigadas a atender e financiar essas prioridades colocadas pela população. Nesse caso, o financiamento de projetos e a manutenção desses projetos é um dos desafios que existem. aqui é interessante destacar, por exemplo, o marco regulatório das organizações da sociedade civil que é vigente desde 2014. Aqui surgem alguns exemplos, o CIP, SEBAS, OES também. Infelizmente, algumas dessas organizações da sociedade civil foram utilizadas recentemente para actos de corrupção. No contexto da pandemia teve alguns problemas porque muitas dessas instituições, sobretudo do campo da saúde, foram utilizadas para desviar verbas, para comprar ventiladores a preços exorbitantes. O Witzel, por exemplo, o governador do Rio, o Wilson Witzel, foi acusado de utilizar algumas organizações da sociedade civil para desviar recursos e por isso foi objeto de um processo de destituição. Bom, algumas, para aqueles que tenham interesse em aprofundar seus estudos e pesquisas nesse assunto, o IVGE tem uma espécie de censo das organizações da sociedade civil no Brasil e eles classificam essas organizações como privadas, sem fins lucrativos, institucionalizadas e voluntárias. Um outro censo é do IPEA. O IPEA faz estudos, aliás, tem um site que eu recomendaria muito, onde existe o perfil das organizações da sociedade civil no Brasil. Repito, são mais de 400 mil organizações da sociedade civil identificadas pelo IPEA, sendo que a maioria delas se interessa pela defesa de direitos e interesses, por temas de assistência social, cultura e recreação, educação e pesquisa, temas de saúde e questões profissionais e religiosas também. Vamos avançar aqui. Algo interessante, pessoal, é que em termos específicos, essas organizações da sociedade civil ajudam com temas às vezes sensíveis, formos de remédios para doenças, gestão de políticas de cultura, gestão de gênero, etnia e cidadania, meio ambiente, entre outras. Mesmo assim, existem alguns problemas quando você tem uma convergência entre as organizações da sociedade civil e o Estado. Por quê? Olha só, aqui na parte de cima dessa tela tem dois diagramas, um deles horizontal, que é o que aconteceria antes da parceria entre uma organização da sociedade civil com o Estado. Então, como vocês podem observar, o que predominaria aqui seriam relações horizontais entre pessoas, entre comunidades, entre organizações sem fins lucrativos. o problema é que quando entra em função de um órgão público, ele pode financiar os projetos da sociedade civil, porém, aqui entra um processo de verticalização, de burocratização, que pode acabar modificando a riqueza das organizações da sociedade civil, a confiabilidade, também a espontaneidade da sociedade civil, e até a própria autonomia também. Então, aqui tem alguns desafios quando se analizam as relações entre a sociedade civil e o Estado. A questão do fortalecimento e da institucionalização da sociedade civil é algo muito importante, o financiamento também para políticas de longa duração. Algum de vocês já estudou o tema da sociedade civil? É um tema muito rico e importante, não? uma sociedade civil pujante é importante para a qualidade democrática. Então, isso é algo que precisamos observar e reconhecer também. É aqui, é isso aqui o tema da democracia deliberativa em acção. O cooperativismo, a cultura, a formação profissional, as ONGs podem ser de grande relevância em lugares às vezes onde os funcionários do Estado não podem, não querem se iniscuir. Olha que uma discussão interessante na atualidade é o papel das ONGs, por exemplo, na região amazônica do Brasil. Alguns ambientalistas consideram que o papel das ONGs é fundamental para proteger o meio ambiente, para promover a sustentabilidade ambiental. Entretanto, às vezes os governantes desconfiam da participação das ONGs, sobre todo aquelas que têm alguns vínculos com governos de outros países. isso aqui é um tema às vezes delicado, eu particular acho que as ONGs têm uma contribuição importante que deve ser reconhecida, inclusive em termos ambientais. são as 5h20, vamos entrar no último tópico dessa aula de hoje, uma aula demorada, tem alguma pergunta aqui, o Lucas Martins, para Marx, o proletariado não integraria também a sociedade civil? Olha, no marxismo, o tema da sociedade, no próprio Marx, ele considerava que a expressão sociedade civil implicava fundamentalmente a burguesia, que na época estava em luta contra a aristocracia, a monarquia e os sistemas pré-capitalistas. só posteriormente, especialmente com os gramscianos, é que o marxismo reconheceu a importância dos movimentos sociais nesse sentido de sociedade civil que está sendo discutido agora, porque no marxismo clássico já existia aquela ideia da consciência, da consciência de classe, da solidariedade de classe, porém, era em um sentido diferente. vamos continuar então agora com o último tema de hoje, que é um outro tema muito importante, eu particularmente eu particularmente algumas organizações sociais também são utilizadas para viabilizar processos de privatização, como na área de saúde e da educação, que tipo de mecanismo seria necessário para evitar tal processo? Olha só, Luisa Pereira Viana, essa questão das organizações sociais efetivamente em alguns casos foram utilizadas como uma forma de terceirizar serviços públicos e indirectamente privatizar esses serviços públicos. Eu acho que evidentemente isso não pode ser aceito, porque tem alguns serviços públicos que são fundamentais especialmente para os sectores subalternos da sociedade. por esse motivo, quando se fala de conceder um hospital a uma organização social, isso tem que ser analizado com muito cuidado, tanto pelos representantes como pela sociedade, os movimentos sociais também. Não se pode permitir que essa seja uma possibilidade para privatizar e para muitas vezes para sair, se descompromissar de certas responsabilidades do Estado e do governo. bom, continuar então aqui com esse último tema de hoje, o tema da terceira onda de autocratização, que é um tema muito importante e que devemos levar em consideração, autoritarismo e crise da democracia. Olha, aqui basicamente o que vamos tratar nesse último tópico da aula é o seguinte, tem um autor chamado Samuel Huntington que ele falava de ondas de democratização e de autocratização. Um dos livros mais famosos dele foi a terceira onda, a terceira onda de democratização, que iniciou-se com a revolução dos cravos em Portugal em 1974, 1975 e nessa época teve a transição democrática em muitos países do sul da Europa, em muitos países da América Latina, em muitos países do leste europeu, em muitos países afroasiáticos também. Esse livro foi publicado em 1992, 91, 92 e Samuel Huntington já comentava na época que essa onda, essa terceira onda de democratização em algum momento iria ser superada por uma terceira onda de autocratização e esse tópico que vamos analisar agora aborda justamente isso, porque já existe evidência qualitativa e quantitativa de que o mundo está numa onda de autocratização. Isto é um período onde o número de regimes de orientação autoritária está crescendo em comparação com os regimes que passam a ser democracias. E mesmo em países com regimes democráticos já consolidados podem existir retrocessos autoritários, retrocessos na qualidade democrática. E isso é algo que está sendo observado, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o atual presidente Donald Trump não quer reconhecer a sua derrota e está tentando manipular alguns resultados, estão tentando tensionar as instituições e isso é algo realmente negativo e um mau exemplo para muitos outros países do mundo. Aqui é importante de partida lembrar que o Robert Dahl, foi um autor que nós mencionamos na aula passada, ele colocou alguns critérios que são cruciais, essenciais para analisar um regime político e, sobretudo, um regime político democrático, onde os funcionários são eleitos, existem eleições livres, justas e frequentes, existe liberdade de expressão, fontes de informação diversificadas, inclusive esse canal, um canal alternativo que pode levar informações que são muitas vezes diferentes e contraditórias em relação aos meios de comunicação tradicionais, tem autonomia para as associações da sociedade civil e da acção coletiva e uma cidadania inclusiva. Bom, então, pessoal, em 2019, no ano passado, já autores, especificamente esses dois aqui, que são suecos, eles comandam um projeto de estudo dos regimes democráticos no mundo e eles publicaram um artigo onde consideram e informam que realmente o mundo está num período de autocratização, no sentido de que a terceira onda de democratização de Huntington teria sido substituída por uma onda de autocratização, que seria a terceira onda de autocratização e isso é um tema muito importante, um tema que deve preocupar-nos não só como pesquisadores, mas também como cidadãos. Então, essa questão da onda de autocratização já tinha sido verificada e observada em muitos países do mundo, não? Por exemplo, no caso dos países da região da América Latina, teve alguns episódios, inclusive golpes e processos de interrupção irregular de mandato, não? Interrupção irregular de mandato, no caso de Manuel Zelaya, no caso do presidente do Paraguai, o Lugo, no caso da Dilma, no caso do Evo Morales, dentre outros. E esse tipo de assuntos também se observaram em muitos outros países do mundo. Então, isso é algo chamado de processo de autocratização. e aqui é necessário analizar e entender esse fenômeno e ver como nos vamos colocar diante disso, não? Olha só, essa gráfica aqui é fundamental que vocês lembrem e vocês estudem. Aliás, eu encaminhei os slides para vocês, não? Em todo caso, essa gráfica aqui resume muito do que vamos estudar nesse quarto tópico. Aqui temos uma história da sonda de democratização e de autocratização, ou de reversa. E o que nós observamos aqui na parte final da gráfica é que o número de países que estão tendo transição para o regime democrático está em queda. Essa linha é punteada, cinza. Então, o número de países que passa a ter governos autoritários em 2009, perdão, nesse período de 2012, 13, passou a ser superior ao número de países que tiveram uma transição democrática. Então, isso aqui é algo significativo e, de alguma forma, demonstra já com números que o mundo está numa fase de autocratização e isso é algo muito preocupante. Olha só, para um historiador, isso aqui é algo sumamente significativo, é a história da democracia no século XX, praticamente. Como vocês analisam isso? Como um historiador pode analisar esse tema? Será que um historiador deve estudar esses assuntos? Ou será que isso é um tema de interesse somente da ciência política, da sociologia e da antropologia? Eu acho que um historiador deve analisar esses temas. Como será a evolução da democracia e do autoritarismo no Brasil? Quando foi a transição democrática brasileira? Como foi a época o impacto, por exemplo, da primeira onda de democratização no Brasil, da segunda onda de democratização, da terceira de democratização? E de autoritarismo também, os processos de autocratização dos anos 60, por exemplo, golpe de 64 e tudo mais. Bom, aqui nessa aula vamos utilizar um esquema de análise de um autor português e ele estuda o tema com esse com essa tabela, o nível interno internacional com dimensões objetivas e subjetivas. Por exemplo, no nível interno e a dimensão objetiva, nós temos o agravamento das dimensões da democracia eleitoral. No nível interno e dimensão subjetiva, o declínio do apoio do cidadão ao regime democrático, que é um outro tema importante. Em nível internacional, também temos a dimensão objetiva, que é a diminuição do número de democracias no contexto do processo de autocratização e a dimensão subjetiva é a perda do prestígio do modelo democrático em muitos lugares do planeta. Bom, vamos avançar aqui. Então, em termos de crise da democracia em nível interno, a dimensão objetiva, especificamente o índice de democracia eleitoral. esse organismo chamado esse projeto chamado Variedade da Democracia ele publica relatórios anuais sobre a situação dos regimes democráticos após pesquisas com especialistas onde especialistas preenchem questionários colocam números para verificar como está a evolução dos diferentes indicadores e dimensões da qualidade da democracia em diferentes países do continente e do mundo. E o que vocês podem observar aqui são os resultados de três anos. DL significa democracia liberal, que seria o ideal mais elevado onde um país atende todos os requisitos de uma democracia avançada. Democracia eleitoral significa um regime democrático, de orientação democrática, onde são atendidas a maioria das dimensões de um regime com essas características. Depois temos o autoritarismo eleitoral, que se trata de um país que tem um governo que não é mais democrático, mas que mesmo assim, pelo menos, atende alguns indicadores e dimensões das liberdades civis. e temos também um autoritarismo fechado, onde o governo de alguma forma mantém um controle rígido da sociedade e da política. Então, o que acontece? Em 2006, nós tínhamos, no caso da América Latina e especificamente do Brasil, muitos governos com democracia liberal. Isto é, governos que atendiam a todos ou a maioria dos critérios de uma democracia de alta qualidade. Já a partir de 2016, isto é na época do impeachment, da irregular destituição da Dilma, do golpe de 2016, o Brasil, como vocês estão observando, segundo esses projetos de pesquisa da democracia no mundo, passa de democracia liberal para a democracia eleitoral. E aí, aí, se mantém em 2018. Que é o último dado que nós temos pelo momento. Quem sabe, no próximo ano, o Brasil, devido às circunstâncias que vocês podem observar e perceber, pode manter-se como uma democracia eleitoral ou pode ser, pode continuar em queda porque tem alguns problemas com os governantes. Bom, em outros países da região também tem esses problemas. O número de democracias liberais na América Latina teve uma queda significativa. E, atualmente, a maioria dos países da região tem democracias eleitorais, sendo que alguns deles viraram autocracias, regimes de autoritarismo eleitoral. Isso é algo que deve preocuparnos, não? Bom, outro aspecto aqui interessante é o latino barômetro, que é um instituto de pesquisa de opinião pública no Chile, que fica no Chile, e eles fazem pesquisas sobre a opinião da população em relação ao apoio à democracia, não? E aqui também observamos que na região da América Latina, especificamente, teve uma queda significativa do apoio das pessoas ao regime democrático. Em termos continentais, em 2009, quase 60% da população tinha uma opinião de apoio ao regime democrático. Em 2018, esse número teve uma queda de 10 pontos porcentuais. E no caso do Brasil, vocês podem observar aqui, os números também são de uma tendência decrescente, não? De 55% em 2009, até 34% em 2018. Isso significa que só um terço da população brasileira repetia uma opinião claramente de apoio ao regime democrático no Brasil. outros eram indiferentes ou com respostas de autoritarismo. Em termos internacionais, do nível internacional, temos também algumas tendências que não foram positivas, por exemplo, o fim da chamada primavera árabe. Vocês seguramente lembram que no início de 2013, 2014, muitos países árabes que tinham governos autoritários, sobretudo Egito, Líbia, Síria, Líbano, dentre outros, teve alguns movimentos para avançar na construção de um país com um regime mais democrático. E isso atualmente fechou, não? Também temos populismo de direita nos Estados Unidos, em países da Europa ocidental, teve alguns casos na Itália, na Polônia, na Hungria, onde governantes foram eleitos, porém, tem políticas e uma perspectiva bastante negativa e espúria das relações entre Estado e sociedade. Olha só, esse livro foi importante, como morrem, como as democracias morrem. Este foi um livro que analiza a situação dos Estados Unidos durante o governo do presidente Donald Trump. Isso não inclui esta situação atual, onde tem alguns problemas e isso pode atingir ainda mais o regime político daquele país. Por isso que tem alguns analistas que consideram que Estados Unidos, a democracia dos Estados Unidos está em um debate muito sério e isso é algo que, em primeiro lugar, é de interesse da população desse país, mas tem repercussões também em outros países, porque o exemplo dos Estados Unidos é seguido para bem ou para mal em outros países e em outros continentes. A qualidade dos líderes é um tema que deve preocupar, porque tem alguns líderes e nesse caso eu acho que o Jair Bolsonaro é um exemplo talvez nem tão positivo ou construtivo no sentido de que se trata de líderes que são muito radicais. São líderes que não têm moderação, que não têm um discurso de reflexão para a sociedade e sigam às vezes com posturas muito negativas ou mediáticas. A questão da vacina, por exemplo, é algo que se tornou um exemplo bastante triste e não só aqui no Brasil, em outros lugares também. São chamados líderes radicais e populistas. o Trump, o Salvini na Itália, o presidente das Filipinas também, o Duterte, na Hungria, na Polônia, tem governantes radicais em certos aspectos. E alguns desses governantes e líderes podem estar atingindo o regime democrático. Foram eleitos democraticamente, porém, uma vez que estão no poder, eles utilizam o poder de forma espúria. vamos avançar aqui. Em termos subjetivos, também estamos com o surgimento de autoritarismos competitivos em muitos países, onde o próprio prestígio do regime democrático pode estar sendo questionado. Isso acontece, por exemplo, em países africanos, em países asiáticos, mas também deve preocuparnos que pode estar acontecendo em alguns lugares, inclusive no continente americano. Vamos avançando aqui. Eu acho que no caso do progressismo ibero-americano América Latina pode dar novamente bons exemplos para o mundo. Eu acho que nos últimos meses teve alguns casos muito interessantes. A eleição do presidente do México, López Obrador, por primeira vez um governo de esquerda chega ao poder no México em muitos anos, o Alberto Fernandes na Argentina teve um plebiscito no Chile, teve o retorno do movimento do socialismo na Bolívia, acredita-se que vai ter eleições no Equador, no Peru, aqui mesmo no Brasil, tem que ver como vão ficar os resultados das eleições municipais. isto pode dar consistência a um novo período de progresso, de republicanismo ibero-americano e eu acho que isso é um bom exemplo, assim como já aconteceu no período 2005, 2015. Já para ir terminando, pessoal, penso que é interessante acompanhar essas tendências negativas e espúrias no mundo, porém também reconhecer que até o momento entre 2006 e 2020, mesmo que essa onda de autocratização chegou na América Latina, mas até o momento não teve as consequências dramáticas ou totalmente negativas de outras épocas de autoritarismo. Nos anos 60, por exemplo, na segunda onda de autocratização, muitos países da região tiveram golpes e governos autoritários, muitas vezes de direitos de extrema direita. Na atualidade, mesmo com a existência de alguns grupos radicais, o que nós temos é uma resiliência, um enraizamento da democracia e isso é algo muito significativo que deve ser reconhecido e valorizado. Olha só, aqui temos a Mafalda, o Kino, que foi o criador da Mafalda, faleceu recentemente. Aí ela está preocupada com o que está acontecendo no mundo. Sendo assim, o tema da resiliência democrática é um assunto importante na atualidade. Como as democracias estão reagindo a essa onda de autocratização? Como nós, cidadãos ou pesquisadores, estamos estudando esses temas e esses assuntos? A questão do enraizamento do regime democrático. Olha, que é interessante porque tem algumas pesquisas de opinião que consideram que o enraizamento da democracia é significativo, porém, tem alguns grupos de eleitores que têm conductas preferências nem sempre tão democráticas. Alguns autores se preocupam, por exemplo, com os chamados mineals, ou a geração Z, que foram muitas vezes jovens que nasceram por volta do ano de 2000 e que têm preferência muitas vezes por regimes ou por candidatos autoritários ou autocratizantes. Algo semelhante acontece com as mulheres e com homens brancos de altos ingressos. Para ir terminando, pessoal, é importante, então, para um historiador ou para um cientista social e de ciências humanas ser leal ao regime democrático e entender que a democracia deve continuar sendo o único jogo disponível na polis para que essas democracias que existem possam prosperar e sobreviver no futuro. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, já são quase as seis, não? Então, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui diz, Gustavo feital, com a expansão dos direitos civis, do acesso à informação e da maior participação política da população no século XXI, como se explica o surgimento de uma nova onda de autocratização? Bom, é interessante que isso se deve muitas vezes a fragilidade do institucional que algumas democracias já tinham apresentado desde antes ou durante essa onda de autocratização. Então, nesses países um retrocesso autoritário é algo muito mais plausível de acontecer. tem também o caso dos líderes políticos, a qualidade dos líderes políticos. Em muitos países foram escolhidos, foram eleitos governantes que uma vez sendo presidentes passaram a ter políticas muitas vezes espúrias ou autocratizantes. E isso é algo que é preocupante porque muitas vezes eles trataram de manipular os sistemas políticos para se reeleger, para se manter no cargo, para se manter no poder. Então, isso vai enfraquecendo o regime e a qualidade democrática. Esse tema da qualidade da democracia é um tema muito importante porque você pode ter democracia de alta qualidade onde as pessoas têm uma melhor condição de atender suas necessidades e democracias de baixa qualidade. Então, isso aqui são alguns critérios que devem ser vistos e analisados com muito cuidado. Esse projeto de variedade da democracia no mundo tem seus indicadores na internet, todo ano eles lançam números e eu acho que é importante acompanhar isso. Inclusive, para um historiador, é interessante esse projeto porque eles têm a evolução dos regimes políticos democráticos desde o ano de 1900. Eles têm uma trayectoria de 100 anos, no mínimo, e se trata de um banco de dados bastante confiável, feito por especialistas e, nesse caso, eu até recomendaria dar uma olhada. O latinobarómetro também é um bom centro de pesquisa e de informação. Aqui diz, Luisa Pereira Viana, essa categoria de democracia liberal leva em consideração os níveis de desigualdade social como critério de classificação. Olha, esse critério de democracia liberal leva em consideração várias dimensões. várias dimensões, muitas vezes sete, oito dimensões. Aí entra, por exemplo, o Estado de Direito, entra o tema da prestação de contas, entra o tema da participação, entra o tema da competição política, entra o tema das liberdades civis, entra uma das dimensões, normalmente, é a questão da igualdade, da solidariedade, da responsabilidade, os temas de representação. Então, certamente, sim, esse critério de igualdade social, de cuidado social, é um dos critérios que são utilizados para definir quando uma democracia pode ser de alta qualidade ou simplesmente uma democracia eleitoral, ou quando um regime autoritário pode ser um autoritarismo competitivo ou eleitoral, ou um autoritarismo fechado. está certo? Então, é importante dar uma olhada nesses critérios. Eu gostaria de destacar também, pessoal, que esses institutos de pesquisa internacional têm grande prestígio, e quando eles colocam esses números, isso é resultado, às vezes, de pesquisas com muitos especialistas, e a partir de critérios que são considerados internacionalmente. Isto é, não é que uma pessoa simplesmente quis colocar um número para cima ou outro para baixo, e sim, é resultado de pesquisas muito criteriosas. São resultados agregados que precisam ser analisados com certo cuidado. Bom, temos alguma outra pergunta? Bom, então, olha só, pessoal, vamos parar por aqui, na próxima semana teremos a cuarta aula, que é a última, e vamos a tratar sobre temas de ética em política, de teorias das elites, isso é algo muito interessante, e outros asuntos importantes para este minicurso. Se vocês quiserem, podemos até fazer um debate, um debate sobre os temas que tratamos nas últimas semanas. para concluir, eu gostaria de agradecer novamente o apoio do canal Resistência Contemporânea, que é um canal de mídia alternativa, um canal que está em uma campanha para chegar a 100 mil inscritos, por favor, deixe seu gostei, se possível, torne-se membro do canal, e continuaremos então na próxima semana. Forte abraço, e até a próxima. E aí